Música 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 E ai amor da youtuber aqui fala o TheDano Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo Quinto dia do TheGamber E a gameplay de fundo que vocês estão a assistir É um King Strike que eu peguei de AK-12 Nesse mapa ai que eu chamo Mapa Rio Tietê E pra quem não sabe por que mapa Rio Tietê Porque do lado dos mapas Tem uma água, não sei se está Contaminada com o vírus T Mas quando você deita Você fica por muito tempo e você morre E não parece que é afogado não Parece que você está sendo incontaminado Com a água poluída, então eu chamo de Rio Tietê Esse mapa só por Por zoeira né, então Bom Eu estava utilizando a K-12 com Grip Silenciador Pra quem não sabe se é sempre o setup Que eu uso nela de De Attachments E de perk eu estava utilizando Certeza que eu estava utilizando Stalker Slide of Hand Amplify E de Perks da Chain E Focus E da Chain do Specialist Eu estava com Dead Silence, Invisível E Hardline Pra Lock Depois que eu pegar o Hardline Eu já consegui pegar o Specialist Bombs A gameplay de fundo é um pouco demorada Eu estava pra deletar essa gameplay Porque no Vegas ele está dando uns bugs Muito, mas muito estranhos Tipo, eu coloco a gameplay nele Aí dá um bug que eu não consigo assistir a gameplay E trava o meu Vegas inteiro E isso é só com algumas gameplays Eu estou achando isso realmente muito estranho Mas essa foi uma gameplay que ele entrou Ele aceitou, tranquilo Então, está aí de fundo pra vocês Não é uma gameplay nada especial Nada, o Canstrike foi até que muito demorado Pra falar a verdade Eu estava jogando com mais dois amigos na pari O Bruno Caprio e o Legendary Masili Meus dois amigos assim que eu quase sempre Estou jogando em pari com eles Mas, pois bem Vamos já aqui o assunto do vídeo de hoje Do quinto dia É, quinto dia, quinto dia do TheCambro É, eu perguntei no Twitter Um tópico Pra eu ter de assunto assim Pra poder comentar pra vocês E me falaram pra falar sobre O Specialist vs Assault vs Support Qual que vale mais a pena utilizar E etc Não sei se qual mata mais Se vocês querem esse tipo de coisa Mas vou fazer uma análise aqui pra vocês Em qual eu recomendo vocês a utilizarem mais E o porquê Bom, vamos começar com Assault Streak Vou já partir falando de como era na MW3 Na MW3 tinha o ataque helicópter Predator AC Que eram assim os mais fortes Tinha o Reaper também Que eram as Streaks mais fortes E era o grande Era um número muito grande de pessoas que utilizavam Essas Streaks assim Ah, pegou o Predator Depois pegou o Harrier E depois pegou sei lá Um AC Um Reaper Ou até aquele Osprey Gunner Acho que era Era Osprey Gunner Nossa, eu confundi tudo Osprey Gunner Bom, tinha suporte e Specialist também na MW3 Já no Black Ops 2 As Streaks de Assault ficaram muito mais muito fortes Tanto que o 316 kills Que é o maior número de kills no Call of Duty em geral Foi pego no BL2 Pelo membro Benny Central Do Overpowered E... Ele tava utilizando acho que Era... Escort Drone Não Era... Aquele... Warship Loadster E Swarm Era isso que ele tava utilizando E matava demais os Streaks de Assault No Black Ops 2 Tanto que no Black Ops 2 Na minha opinião É o COD mais fácil de se manter Um KDR alto Um Kill Death Rate alto E... Meu KDR lá era bem alto No Ghost está mais alto Porque... Não sei Porque eu tô curtindo pra caralho o jogo Mas enfim Vamos voltar aqui ao assunto Já no Ghosts O Assault Streak não tá sendo muito útil Porque não tem muitos Perks Muitos Perks Muitas Streaks Tipo muito boas Loki é o maior que tem E ele é bom É É OP Não sei se eu posso dizer OP Mas ele é muito, mas muito bom Só que tem um IMS ali Um Chopperzinho ali Não é uma coisa que eu recomendo muito A galera utilizar Assault A não ser que vocês queiram pegar Challenge Ou se divertir mesmo Pegando poucas kills Já pegando ali um IMS Uma Sentry Gun Sentry Gun tá muito boa até Eu recomendo utilizar Caso vocês estiverem utilizando Assault E o... Setup que eu recomendo vocês utilizarem Se vocês estiverem utilizando Assault E quiserem... E quiserem focar nas kills com ela Arma Gun kills E Assault kills Eu recomendo vocês utilizarem Sentry Gun IMS E raio de combate Que eu não sei qual que é o nome em inglês Porque agora meu jogo está em inglês Isso mesmo galera Meu jogo está em inglês Eu comprei ele pela live Porque... Quando eu for comprar o PS... O PS... Eita... O PS... Eu ia falar o PS1 Quando eu for comprar o Xbox One Já vai dar pra eu... Acho que 10 dólares Eu transfiro no jogo e faço download lá De boa E bom... Vamos já falar aqui do Support Streak Support Streak Eu recomendo vocês utilizarem Se vocês quiserem ajudar o seu time Ou se vocês estão através de UPA Porque tem UAV Ballistic E caixa de munição São os 3 que eu recomendo vocês utilizarem No MW3 tinha... UAV e Ballistic também É... O que a galera mais usa pra UPA Assim... E... Bom... Chega aí o Specialist É o que eu mais recomendo vocês utilizarem Porque eu... Pessoalmente... Gosto de focar minhas... Minhas... Minhas kills em gun kills O que é gun kills, Daniels? Kills com a arma Porque eu gosto de focar ali Minha mira realmente, tá ligado? Eu mato só... Com... A minha arma Gosto de focar minhas kills só na arma E... O Specialist Pra... Tentarem testar assim Quantas kills que conseguem fazer em uma partida só com a... É... Kills com a arma Mais ou menos assim Eu... Por isso que eu sempre curto usar o Specialist No BO2 eu sempre utilizei De UAV, Counter e V-SAT Porque eu não gosto de matar assim... Sei lá... Que uma Streak tá matando por mim, entendeu? E aí vocês podem ver que eu já peguei 20 de Streak Então o vídeo daqui a pouco já tá acabando Já tá chegando ao seu fim Então... Eu recomendo vocês utilizarem o Specialist Mas se vocês quiserem, utilizem o Assalto e suporte Também é muito bom E... Bom, eu sou o Daniel Se vocês curtiram o vídeo e o comentário Deixem aí nos comentários E deixem o seu like, seu favorito se possível Deixem nos comentários o que vocês preferem utilizar e porquê Eu vou ficando por aqui E lembrem-se de me seguir no Twitter E deixar nos comentários também Assuntos pro vídeo de amanhã Valeu, falou, até a próxima e fui! Sempre protegendo o Alfa Ataque de quem aliado chegando Sempre protegido Obrigado.